Um aluno de mestrado da Universidade de Coimbra está a desenvolver um site para o Conselho de Taboas no Distrito de Viseu. Trata-se de uma plataforma que serve para divulgar o Conselho de maneira a atrair mais pessoas. Está dividido por várias secções de restauração, hotelaria, lazer e notícias, de forma a proporcionar uma boa experiência para os visitantes. Flávio Fernandes, engenheiro informático, formado pela Universidade de Coimbra, sublinha que o tipo de site que está a desenvolver exige bastante tempo e que não é fácil de se criar. Na verdade, a parte mais difícil é conseguir reunir toda a informação relativa ao Conselho. Para ser sincero, até descobrir locais que nem sabia que existiam em Taboas. Mas é muito por aí. A dificuldade maior é encontrar toda a informação, verificar se é verdadeira e, o mais importante, não me esquecer de nada. Este projeto surgiu porque cada vez mais o Douro é um lugar de eleição para muitos turistas. Um dos objetivos da plataforma é divulgar os meios mais pequenos e, com a situação da Covid-19, faz ainda mais sentido. A plataforma é gratuita e apta para todas as idades. Assim que começou a quarentena, não tinha muito trabalho para fazer e lembrei-me que isto tudo ia afetar muitas zonas turísticas do nosso país. Mesmo estando de Taboas numa região de eleição como a do Douro, não iria ser diferente e, então, decidiu arranjar uma forma de poder promover o Conselho. E foi assim que surgiu a ideia de site. A plataforma que está a ser produzida não é paga pelo município. Sendo um projeto de caráter pessoal, de forma a que o engenheiro entre no mercado de trabalho com mais experiência. Antes de mais, Frisac, que é um projeto pessoal e que o município nada tem relacionado com ele, a não ser, obviamente, o nome. É um site onde é possível ver todas as aldeias do Conselho e consultar informação sobre elas, como páginas web, redes sociais, etc. Depois tem a parte do turismo, que é onde estão apresentadas todas as quintas, restaurantes, alojamentos disponíveis no Conselho. Em todas elas, tem links para reservas e visitas, assim como contactos. Por último, tem uma secção de notícias e eventos onde serão dadas informações desse género sobre o Conselho. Um site que pretende mostrar o melhor do Douro e do Conselho de Taboas vai ser lançado no fim do ano, afirma o engenheiro Flávio Fernandes. Um site que pretende mostrar o que é possível ver todas as aldeias do Conselho de Taboas vai ser lançado no fim do ano.